Salmo 88 Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Versículo 13 A maioria das pessoas tem a ideia de que os salmos são poesias que transmitem tão somente palavras de conforto e de paz. Há verdade nisso, se com ela não excluímos o fato de que eles também possuem teor profético e de que não exime a liberdade dada por Deus de permitir que a individualidade do escritor apareça nas escrituras. No livro de Jó, por exemplo, encontramos discursos que exprimem os sentimentos e emoções de Jó pela força de sua experiência. O apóstolo Paulo, como doutor da lei, não foi impedido de escrever certas coisas difíceis de entender. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 16 Isso também não exclui e nem contradiz a verdade de que toda a escritura é inspirada por Deus. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 No salmo de hoje, o salmista expressou exatamente o que estava sentindo conforme a situação em que estava vivendo. Em uma lamentação sem a indicação de um final feliz, suas palavras se resumem em uma profunda tristeza que culminaria em morte caso não houvesse uma intervenção divina. Ele declarou A minha vida já se abeira da morte Mas apesar de todo o seu sofrimento, ele não perdeu a fé de que há um Deus no céu que ouve as orações dos afleitos. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Talvez você esteja passando por um momento semelhante ao do salmista Talvez você só tenha palavras de lamentação para oferecer a Deus Contudo, assim como o Emã teve a sua lamentação escrita em registro sagrado O Senhor não rejeita suas palavras de sofrimento se elas provém de um coração humilde e contrito O que o salmista sentiu e o que você pode estar sentindo agora Jesus também já sentiu e expressou o seu sofrimento em palavras Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 46 Não confunda a lamentação com murmuração O murmurador não vai ao Senhor em busca de socorro Mas com espírito acusatório e desafiador Entretanto, o fato de Deus ouvir as nossas lamentações Não atesta uma vida constantemente atribulada Jesus teve muitos motivos para andar entre os homens Como o homem atribulado Mas semelhante ao salmista Nas madrugadas Depunha suas aflições diante do Pai E retornava às multidões Com espírito alegre e suave Às vésperas de enfrentarmos um tempo de angústia Qual nunca houve Daniel capítulo 12, versículo 1 O hoje é o tempo que nos é dado Como oportunidade de estreitarmos o nosso relacionamento com Deus Apegue-se ao Senhor Ele está voltando Esta deve ser a nossa maior esperança E a verdade que supera qualquer sofrimento que possamos passar neste mundo Cristo vem Aleluia Nosso Deus e Pai Cremos que muito em breve Veremos Cristo voltar com poder e grande glória Até lá Sabemos que havemos de passar por muitas lutas e aflições Sustenta-nos com tua forte destra E enche-nos do teu santo e bom espírito Em nome de Jesus Amém Vigiemos E oremos Bom dia Apegados a Deus Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros Oremos Apegados a Deus